A viagem começa num dolman pré-histórico. Este é o ponto de partida para a iniciação de Dan Brown no Portugal Místico, um percurso iniciático na Quinta da Regaleira, em Sintra. Penetramos no coração do dolman e abrem-se as portas do mistério. Chegamos ao Poço Iniciático. Começa aqui a descida de Dan Brown pelo Poço Iniciático, uma viagem de iluminação do velho homem para o novo homem, um percurso que reflete a viagem feita no seu novo romance Origens, da velha humanidade para a nova humanidade, da biologia para a tecnologia. ORIGEN é um livro que pergunta uma pergunta fundamental sobre onde nós vêm e onde nós vêm como uma espécie. E toda religião, toda filosofia tem uma história de criação, uma história que diz que é onde nós vêm. E toda religião e filosofia tem uma história de morte ou de vida, que diz que é onde nós vêm. E o que nós vêm, que diz que nós vêm e onde nós vêm. E o origem já nos olha a todos esses histórios, simultáneamente o que o science está começando a dizer sobre onde nós vêm e onde nós vêm e onde nós vêm, e ele coloca os todos juntos, debates os, argumentos, tem um diálogo, e os readers podem decidir o que eles pensam. Então, a humanidade está mudando de um ponto para o outro, e em seu livro, nós podemos ver esse movimento coming de biologia, biológica life, e mudando de algo mais, de divinidade? É difícil dizer, é incrível. Ciência está progressando tão rápido, e nós estamos integrando agora com tecnologia em maneiras que nunca houve antes, e a nossa espécie está mudando, a nossa cerveza está mudando, a maneira que nós interagimos com os outros é mudando por causa da tecnologia, e há algumas pessoas que acreditam que nós estamos mudando para ser, de uma forma, divinos, todos os conhecimentos. Então, não há Deus, nós somos Deus, ou vamos ser Deus. Isso é uma ideia muito masonica, o grande arquiteto do universo estar dentro de nós e parte de nós. É uma viagem de iluminação para a humanidade, e neste poço iniciático português, para o próprio Dan Brown. Você se sente enlouquecido? Uma vez cá embaixo, é preciso cruzar o mundo das trevas, até ver a luz ao fundo do túnel, e alcançar assim o nosso destino comum, o do novo homem, iluminado pelo conhecimento. Origens fala-nos de uma iniciação, a humanidade que transcende a biologia, e através da tecnologia se torna divina. Passamos assim das origens ao nosso destino. Am I right then? Absolutely right, I understood every word. Perfect description. Isso aí vem crido. E aí It's up. E aí E aí Obrigado.